O meu chat é só Ah, viu que quando a Zofia mata Ela ou vice-versa ganha mais 10 pontos Por que isso? Por que que você não pega A Zofia, Patif? Vai, pega a Zofia Ai, já pegaram Mas por que você me fez perder a menininha? Por que você não pegou? Eu tive que pegar um pano de recruta O ratão te engana, tá na forma de camunhão Não tá não, mano Tá não, nada Era o rato falando com uma voz bizarra, né Era o Douglas falando com Porque o cramunhão Vai ser um cantor de rock daquele Que canta latino, tá ligado? Porque o cramunhão O cramunhão é nervosinho, né, mano O cara é esquentadinho, o cara é Mas o rato, ele força muito a voz, velho Principalmente falando O dia que a gente saiu pro vídeo pra amanhã Eu falei pro estéreo Essa porra é deixar ele sem voz Eita, zoeira danada Eita, mulher chorona Oh, louco Chora feito uma sanfona Não Mas não, não, andar de baixo? O que o maluco tá subindo ali? Desculpa, Max! O que é isso? Nada, nada, nada Caralho Caralho Vai ter canela na esquerda aí Cuidado isso aí A direita eu tô olhando Só olha a esquerda aí Calma, querido Eu vou te ajudar, hein Cuidado, aquele limo lá em cima É uma porra mesmo Todo mundo escorrega naquela merda Calma, querido Eu vou te ajudar, hein Não, não foi o estéreo, não Não foi o sled Ah, a Drazen entrou na minha frente, mano Eu? Eu não Eu tô aqui fora Pimposo, bonito E aí, quem tá com o bagulho? Não, tô lá na puta Boa, é 7 aí Uh, essa aí foi melhor ainda Vai vindo na tua esquerda aí, eu acho, Sanin Tá atrás da bomba O Patif tá na minha esquerda, não tá? Ah, fodeu Tá atrás da bomba, atrás da bomba Tá atrás da bomba Tem em cima também Puta, como eu dei esse Opa, Tif, o cara tava vindo aí Nossa, me salvou, velho, valeu Que susto essa Valk parada Caralho Embaixo da escada aí, Patif, tinha um cara aí, ó Era Valk, ele matou Matou embaixo da escada? Matei, matei Tinha um em cima, hein Em cima onde a gente tinha, Patif? Eu tô olhando em cima O canal, não consegue plantar não? Consegue não, é muito pra ele Vamos matar esse arrombado que faltou, né? Deitei um Nossa Ah, minha kill contou pra granada de conclusão Que maneiro Nossa, olha onde a Lena tava Caralho Caralho, isso foi tão rápido Agora que até bugou Agora eu fiquei concentrado, mano Que isso Agora eu li o chat e li o cara tava Pega a Zofia Eu falei, puta, então eu tenho que concentrar pra pegar o Vigil Não sei do que jogar É Pô, esse meme do Surgiu com o Rastad mesmo? É dele? É, do Rastad Patif, só pode passar na cal falando Nha 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 Tá aí a linha Nha 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 Tô gostando de ver o estéreo jogante de multi, velho Por que? É Sempre tem dor de granada Não, próxima 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 Próximo meta é o multi vai tá, provavelmente Nossa, nem funcionando da pra enxergar aqui sem a COG Que pro Noir lugar tenha localizado tofu Nem Fudeu Nem Ai Ai Ai... vil como sites Ai 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 ai! Oiiiiiii Ai 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 ai! Ooooooooo 角色� 1963 Ai 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 ai... � ai ai ai... AI 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 ai... Parece que пол call Morreu Foi muito guerreiro Ué, que tem um pingo no meu monitor Eu não sabia sair do jogo ou sair da tela É da tela mesmo, deve ter sido um espirro O cara nem me viu, tava atrás da árvore, mano Ridico Ridico Os caras tão 100% recuados mesmo Eles tão aqui comigo, tão pegando Apel Beleza Nice timing Pegaram Aí na frente Peraí que eu tenho uma ligação Que urgente É um rato, é um rato Ah, eu morri Ah, que arrombado, velho Cagado, mano A pistolinha, velho Olha Olha que cagada Olha, olha Olha Nossa senhora Foi aqui o mais bonito Mais cagado que eu já vi Se você permanecerá nessa zona Você será detectado por hostels Se você aperta F, Drizzy Arranca a barricada, tá? Puta Sério? Sério E agora, esqueci de me falar isso E agora, esqueci de me falar isso Nossa, se não ficar Tech, tech, tech Não é Prau Agora vai assim Prau Garoto Nossa, se você parar de falar do meu bigode de leite É isso Pô, tu viu que vazou? Diz que vazaram o próximo Forza Vai ser Japão, mano Oh, aí sim, hein, mano Eu quero, se você não 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 Vazou uma print safada Eu não sei dizer se é ou não é real Mas vazou uma print safada Eu quero, se você não Mano No chão, no chão 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 Esse operador que eu tava usando era Ele vê drone Quer dizer, fica invisível o padrão Meu Deus No chão No chão O que você é de mudar os nomes dos lugares por nomes de frutas Quando você for passar o Macau Aí você Imagina Aí, ó Tô entrando na banana aqui, parça Mira maçã, mira maçã Ele só Só pensa nesses tipos de fruta Aí, ó, o Dries agora vai reclamar, ó Não pegou a docaia, velho Não, deixa aí Nós vamos ter vídeo só do patife aí Mas eu não peguei e soltei Eu peguei as docaia Pô, os Mike vão reclamar e soltei Não, não, mas eu peguei as off Ele quer, você viu, rapaz, o Stanley? Que ele quer roubar a busca só pra ele, né? Deixa ele Ficando igual uns caras aí É Deixa ele Daqui a pouco vai mandar mensagem pra nós Só não, ó Sem possibilidade E eu que sou o oficial do Rainbow Six do YouTube Ficando igual uns caras aí Não falei nada, velho Batista, sabia que a BOSG pode passar pelo vidro no mapa... Vião? 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 BOSG? Qual que é a BOSG, mano? Pô, patife A Shotgun é patife Ah, puta É maneiro, hein? Caralho É maneiro Maneiro demais Tá vendo? Tá vendo? Pô, louco Quase tá mei, Drede Volta aí embora O pessoal aí tá muito agressivo Tá Tá? Tá Tchau, filhos Tchau 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 da Black Friday, eu vou jogar. Pô, aliás, Black Friday é maneiro pra comprar jogo no milho digital, viu, mano? Moleque, cara, fica ligeiro aí que tem... Dá pra conseguir umas belas barganhas. Ô, louco. Ô, louco. Ele viu meu pé? Ô, louco, ó. Ah, tinha um cara lá e eu não atirei, vó. Já tô tiltado na força, mano. Já vai tomar no cú. Caralho! Tomei uma aqui, mano. Rapel do seu lado, sério. Rapel, hein? Rapel na janela, hein? Mas, tem, não é? Baixei bem na hora. Ai, não me pegou. Não consegui acertar uma nesse maluco. Ai, não vou parar. Era pro cara, o cara enrolou e acertou em mim. Nossa, na boquita Ô, louco Caralho, o Kanji jogou muito, moleque Não tem que matar os caras? Nossa, ele matou um, deu turnão, já deu pre-fire e pegou na boquita E o Fuser tá comigo Ah, caiu essa merda de novo, velho Ai, celular Caiu de novo, Drisinha? Ué Mano assim, galera, vocês são, vocês são pró-players aí Do clã EMF Aí eles falam assim, sim, nós somos Então, filho, treina porque tá triste Eita aí Esse moleque Cameiro com farofa Mano Opa Ô, pessoal que vem do Drisinha, muito obrigado aí, sejam bem-vindos Tamo junto, cara, a live dele caiu de roxa aí O Drisinha não tava aí, não sei o que aconteceu não, mano Caralho Vamos lá, vamos lá Noi